Boa, boa, como é que tá? Suave, tamo junto, né? Tinho, é na voz, família. Domingão eu falar pra você real, hoje eu fui fazer uma mudança com meu pai, meu truco, tá ligado? Meu pai dirige um caminhão, pau, mano, ali, já era pra meu pai ficar de boa hoje, porque amanhã ele tem um corre pra carregar e pra levar. Ele tá de boa aqui em casa, o telefone, ele falou, salve. O cara falou, mano, o bagulho é o seguinte, tá afim de fazer uma mudança? Meu pai tá desde ontem falando, esse bagulho de mudança eu não pego, fim de semana? Você é louco, segundo ano eu vou viajar, já ficou ontem barulhando na minha orelha. Quando foi hoje, o radinho deu um salve, o doido ali da rua 3 querendo fazer uma mudança. Ah, que não sei o quê, meu pai falou assim, quanto? Da onde até aonde? Fala aqui que você tem pra pagar que nada vai ver de qual que é, porque domingão o pai tá adoro. E pai, eu só vendo, eu falei, pior, tchau meu pai, falou que ele ia pegar a mudança, já apareceu um possível troco, ele já queria pegar. Beleza, é o seguinte, o cara falou, mano, o bagulho é o seguinte, você vai pegar de tal lugar, vai levar em tal lugar, papá. Meu pai brigou no preço, deu rock. Meu pai falou, não, demorou e tal, e pai, já vou pegar meu ajudante e tal. E eu só ouvindo aqui, jogadão no sofá, mexendo na televisão, controle remoto na mão, folgado, domingão, não quero fazer nada. Meu pai me vira e falou, fiote, vamos ali fazer um corre com o pai. Eu vi tudo a negociação, que era uma mudança, eu vi tudo. Aí eu falei assim, ah, pai, eu tô tranquilão. Ele falou, não, é um fretezinho, coisa mínima. E eu sabia que era mudança, tá ligado? Aí ele falou, não, pai, chega com o seu, pai, te dá um troco. Vamos lá acompanhar o pai, pô, domingão do lado do pai, ele já puxou pro sentimental. Meu pai tá ligado que eu gosto de estar do lado dele, tô montoando, meu pai é mais pra essa que eu. Eu falei, mano, vira, vira. Só que é o seguinte, eu não queria, domingão queria ficar de boa. E o cara falou, mano, eu vou chegar com o C. Meu pai falou, aí, fiote, eu vou chegar com o C. E eu louco pra abastecer a moto, pra dar um grau duro também. Eu falei, fiote, eu acho que eu vou. Ô, pai, qual que é a fita? Vai demorar aqui, não sei o que. Não é rapidão. Meu truta, mudança não é rapidão. Não tem jeito, não tem boca, mudança não é rapidão. E o que acontece? Hoje, todo mundo vai e compra os prédins. Ah, um apartamentinho, não sei o que, MRV, não sei o que, pá, e pá. Vários construtores aí, fazem uns apartamentinho apertado e uns elevador que, mano, o povo fica louco. Parça, quer ver o bagulho ficar louco quando você tá subindo no elevador com os bagulho, com os móveis, tudo. Esse dia tá fazendo ali, mano, na hora que o elevador pá, descendo. E nós cheio de armário no bagulho. Eu aqui, ó, e ver meu pai. Um indo pra cara do outro, falei, fiote, vai dar um B.O. isso aqui, parça. E a mulher falou, ah, eu devia ter pedido autorização pro síndico, mas eu tô mudando mesmo. Ah, que se exploda, desce pelo elevador. Mano, nós descendo, MRV, o povo tudo puto. Nós descendo, já uma hora que chegou lá embaixo, o povo foi entrar, o elevador como? Cheio de coisa, parça. Até não é passado, tá ligado? O povo bravo. Hoje é dia de fazer mudança, não tá fora do horário. E eu só aqui, ó, cara de paisagem, fingi que era mudo, só. Fingi que não tava ouvindo nada, que era surdo, tá ligado? Fiquei na minha e só descarregando. Falei, pai, o povo fica bravo, hein, tio? Nós não vai pegar a escada. A mulher já não tá pagando muito. Nós tá fazendo uma mudança. Nós já não queria tá ali. Você acha que não vai pegar a escada, Jão? Você é louco, parça. É tudo no elevador. E eu já falei pra pessoa, ó, não vai comprar esse sofazão inteiro isso, não. Pega os menorzinhos que dá pra não levar no elevador, Jão. Esse bagulho de pegar a escada, não dá. E aí, o que acontece? Esse foi no apartamentinho, foi outro dia. Hoje foi casa. Mas aconteceu uma coisa típica, que me chamou a atenção, porque nós já fizemos mudança tanto dos povos endinheirados, quanto dos pobres duros. E quanto mais pobre, mais chato. A mudança do rico é uma fita, a mudança do pobre é outra. A não ser rico, metida rico, que era pobre, ganhou dinheiro e quer destratar os outros. Não é essa a questão. Eu tô falando daquele rico que é desprezo dos bagulhos, tá ligado? Você chega na casa do rico, ou do bem de vida, pra fazer a mudança, às vezes o cara nem tá lá. É desses que eu gosto. Você chega e já tá tudo embaladinho, pá, tudo coberto, plástico bolha. Você fala, ó, filha, que você não vê a cara de ninguém. Só pelos retratos, você falou, pai. Olha lá, filha do cara, hein, Jão. Debutante, 15 anos, bonito, hein. Você é louco. Você vê só os retratos, que boa. Agora, o que que acontece? Você não vê a cara do fulano. Você trabalha tranquilo. É a mesma coisa na mecânica. Você vai trabalhar no carro do cara, não vai dar ruim. Ou na borracharia, você vai desmontar a roda do carro, você não vai riscar. Mas se o dono ficar em cima, alguma coisa vai dar ruim. Você vai arrebentar um bagulho que não era pra arrebentar, você vai riscar a roda na hora de desmontar. Porque o dono ficou em cima. Toda vez que o dono fica em cima, não dá bom, dá ruim. E o que acontece? Se o rico não fica em cima, geralmente você não vê a cara deles. Só depois de fazer a mudança, ele aparece pra quê? Pra pagar. Aí você vai falar, ó, gostei, ó. Ele já dá uma gorjetinha. Por quê? Ele não sabe que nós é o dono do caminhão. A hora que ele chega, nós já fica como assim, ó. Ô, e aí? Quanto é que ficou lá? Ah, ficou 350, né? Você falou lá com o fulano, tal. Ô, não faz 300inho pra nós? Fala, ô, que isso? Eu sou só funcionário. Não, se fosse, é quem dera. Ele não sabe que o caminhão é nosso. Nós mete o nardone, nós mete o louco já, tá ligado? O rico só aparece na hora de pagar. Aí é mamão. Agora o pobre, meu truto. A hora que você chega lá, ele já tá assim, ó. Ai, tem que ver, porque isso aqui é minha boa que deu. Esse guarda-roupa é minha boa que deu. Você cuidado, viu, moço? Meu truto. Os guarda-roupas esfarelando tudo já. Mano, os pobres, que é nóis, né? Esse guarda-roupa aqui, ó, tá aqui há 10 anos. Eu desmontei uma vez pra nós pintar esse quarto. Se desmontar de novo, ele vai esfarelar. Os outros falam nos comentários, vou tirar esse guarda-roupa seu, aguenta, hein? Aguenta porque ela nunca tirou dali. Porque, ó, ó, ó lá embaixo. Ó, 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 ó. Ó isso aqui, família, ó. Ó, já tá como? Remendado, João. É, desse jeito. Se nós desmontar mais uma vez, ele não vai aguentar. Ele já tá assim, ó. Já tá meio pês. Guarda-roupa do pobre esfarelando. E ele buzinando na orelha. Ah, eu ganhei da minha tia, cuidado, que não sei o quê. Outra fita, mano. Pobre fica em cima, João. Não dá. Você vai, mano, na geladeira do pobre. Já tá amarrada com o elástico. Ele arrumou um elástico daquelas fitinhas que o mototáxi prende capacete. Ele, vá, já passou na porta e tum. Porque a borracha já não tá muito boa. Ele já passou a fita elástica lá em volta da porta da geladeira. A hora que você vai pegar a geladeira, um pé da geladeira já tá pendurado em cima de um bloco. Tá ligado? Já tem um bloco calçando a geladeira. É, mano, é tudo pra dar errado. A mudança no pobre é tudo pra dar errado. Não tem jeito. E outras plantas? Eu não aguento mais. Teve uma mulher que nós fez, a dona Lourdes. Fizemos uma mudança lá do Abilo pro Hilda. As plantas dela fez nós fazer duas viagens. E eu fui lá avaliar pra falar. Não, uma viagem só faz. Passamos o preço. A hora de fazer a mudança, a planta, por causa das plantas, teve que fazer duas viagens. Porque a dona Lourdes tinha mais ciúmes das plantas que do ser humano. Minha planta, minha planta. E é o seguinte. A preocupação dela não era a planta. Era o vaso. Sabe aqueles vasos que nasceu pra ficar ali naquele mesmo lugar até o mundo acabar? Ela queria levar o vaso de uma casa pra outra. Falei, dona Lourdes, esse vaso não foi feito. Não, minha samambaia. Minha samambaia. Falei, meu Deus. A mãe é gritando, buzinando na nossa orelha. Era o vaso das plantas. Era a geladeira com bloco. Era o guarda-roupa esfarelando. Era a geladeira amarrada e pá e tal. Outra fita também que difere a mudança do rico e do pobre. O rico tá tudo prontinho, tá tudo preparado. Na casa do pobre, no mínimo, ele vai ter uma antena pra arrancar na hora. Você chega lá, o combinado é nove da manhã. Quinze pras dez, ele tá com a Philips lá. Essa antena aqui, ela rouba. Pica aquelas iscaigatas. Essa aqui é boa, hein? Parabólica. Bagulho desse tamanho. E ele tá fendo lá pra arrancar. Mano, meu truta, que trabalho que dá, Jão. O bagulho é sinistro. Não tem boca. Antes de você vir no comentário e falar Ah, isso é preconceito. Não é não? Isso é realidade, tá ligado? Eu tô falando daqueles que são presos com os bens materiais e daqueles que não são. Se você quer ir pro ramo das mudanças, os nervosos que se repassa, tá ligado? Tem bagulho que já tava arriscado que eles vêm falar que é você que riscou. Tem vidro que já tava quebrado que eles vêm falar que é você que quebrou. Cada dia é uma prosa diferente, tá ligado? Eu adoro ir tirando foto. Pra, pra, pra. Aqui não sei o quê. Eu só mostro a foto. Aqui não sei o quê. Vau! Só desse jeito. Outro dia, nós foi lá. Era uma mudança longa. Ô, caminhão baú. Vai. Fechou. Tum. Travou. Não travou o cadeado. Só dei aquela passada. Vrap. De boa. Fizemos o trajeto tranquilo. Ah, não. É a do pobre. Sempre você vai ver. Se for de carroceria, você vai ver o bagulho lá em cima. E se for de baú, você vai ver uma porta aberta. Sempre que for mudança de pobre, você vai ver passando assim, Mudança de rico. Caminhãozinho discreto vira a rua. Hã? Vira a rua de boa. A portinha fechada, trancada. Não é bem como? Beleza. Chega na casa, nova casa. E tum. O caminhão chegou no sigilo. Mudança de pobre. A hora que o caminhão vira, você já vê a porta do baú aberta. Lá dentro, você já vê os parentes e tudo. Porque os parentes dos caras da mudança não ajudam. Mas na hora que o caminhão está para sair, eles aparecem. Mas na hora que chega na casa, na hora de descarregar, some de novo. Eu não sei que pobre tem esses parentes que gostam de andar de caminhão. Dá licença. É o sobrinho do cara aqui no volante. Tio, leva eu, leva eu. Querendo ir no colo. E lá atrás vai três negros trepados lá, igual bombeiro. E na hora que o caminhão vira, eles vêm. Nunca andaram de caminhão, João. E para finalizar, caminhão de rico, tudo lacrado. A hora que você olha na mudança do pobre, você olha lá para dentro, você vê quem em cima das traias? O cachorro. Se for de carroceria, ele vai estar em cima do sofá do lado da antena, assim, ó. Assim, ó. Se for de carroceria. Se for de baú, você vai ver uma porta do baú aberta e o cachorro lá, assim, ó. Mano, é de lei. O cachorro, ele vai. Você não vê o cachorro cair da mudança. Ele pula para um lado, ele pula para o outro, mas ele não cai, tá ligado? Essa é uma das diferenças também do caminhão do rico, que vem tudo fechadinho, com a mudança do pobre, que já vem tudo aberto, porque vem os caras lá atrás gritando. E vem os cachorros lá atrás aqui, ó. Quero ver derrubar eu, parça. Lembra os brinquedos do parque de diversão, o samba? O cachorro aqui, ó. Ele é ninja, ó. Não derruba, parça. Hoje o pai tá cansado. Ó a mão do pai. Há os calos na mão do pai. O pai fez o corre, chão. Mas o pai garantiu aquele trocado para amanhã começar a segunda hora pagando quem? Os jurinhos. Ficar de boa, ficar vivão mais um mês. Tamo junto, família. Para eles vão fazer a mudança, dá aquele salve. A Aracetuba é nóis. Família, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui se você já viveu alguma situação dessa, semelhante, parecida, igual, diferente ou se nunca viveu também que se exploda. Comenta aqui alguma coisa nos comentários. Comenta no comentário é ótimo. Deixa alguma coisa aqui nos comentários. Fala o seu nome, a sua idade, o nome da sua cidade, a sua opção, sei lá, no sabor de sorvete. Fala alguma coisa aqui nos comentários, conversa com nós. Tem outros vídeos do canal, corre lá para conferir. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, é de graça, não custa nada. Pô, Netinho, curta as suas palavras, curta a sua ideia, vou fortalecer. Salva o link aí, compartilha para os parceiros. Já viu, Netinho, não viu? Então veja. Corre para seguir nós lá no Reels, lá no TikTok, Netinho Maia. Ah, no Instagram, Netinho com dois O, Netinho Maia, tá bom? interessado nas camisetas do canal, link tá na descrição. Junto que a camiseta, vai o copo e os adesivos. O preço favorável, o produto diferenciado, link tá na descrição. Comprou, nós mandamos no mesmo dia. Tamo junto, família. Aí, nego, se pá, nós é feliz e nem sabe, sem reclamar, só agradece que a vida é uma só, tá passando a milhão. Eu não vou perder tempo na vida, porque eu sei que ela tá passando a milhão e ela não vai voltar. Faça isso também. Tá precisando perdoar? Tá precisando liberar perdão? Tá precisando arrancar essa mágoa, esse rancor? Seguir em frente? Faça isso. Faça por você. Sua vida tá passando, não vai ter replay não, viu? Ai, não sei o quê. O mundo não gira, o mundo capota, mas você tem que viver o agora. O que passou, passou e o amanhã ainda não existe. A única certeza que você tem é o agora. Por que não viver bem o agora? Tá bom? Bora vibrar positivo, bora ter gratidão e coisas boas vão acontecer e coisas boas vão acontecendo a todo tempo. Tamo junto. Ai, nego, seu louco, é nóis.